A CIDADE NO BRASIL O evento, de Jacinto a Tororó, São João é Maceió, realizado de 21 a 30 de junho no estacionamento de Jaraguá, contou com artistas alaguanos, autênticos forrozeiros, junto a outros tantos consagrados nacionalmente. Eles fizeram o público dançar e cantar tudo na mais perfeita paz. Envolver a todos no ambiente de interação e tranquilidade foi o grande objetivo. O evento foi promovido pela Fundação Municipal de Ação Cultural, que lançou três editais. A ANPC foi a ganhadora do edital de produção. A realização desse trabalho, gerado pelo primeiro edital da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió, foi motivo de muito orgulho para todos nós. Esse fato representa um marco na produção cultural dessa terra maravilhosa, que é rica em música, dança, cinema, folguedos e todas as manifestações artísticas e culturais. O que a gente talvez mais comemora são dois grandes aspectos desse São João. O primeiro é a alegria de ver o nosso povo dançando, dançando forró, dançando miudinho em frente ao palco central. E o São João de harmonia, o São João sem violência, o São João que não teve ocorrência policial, o São João de paz, onde a família veio, trouxe seus filhos e para o encontro com sua cultura, com sua raiz, com sua maneira de ser e de fazer São João. A gente talvez não tenha um bom dia mais com sua raiz, 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 com sua raiz. Muita satisfação hoje de estar encerrando o São João com muita tranquilidade, todos os dias, de muita alegria, muita paz, muitas famílias, isso é importante, as famílias voltaram a prestigiar o nosso São João e tenho convicção que faremos ainda melhor em 2014. Então, agradecer a todos que se fizeram presentes aqui em Jaraguá, nos mais de 40 polos, mais de 40 países que receberam, mais de 40 comunidades que receberam Arraiás apoiadas pela Prefeitura. Música Uma equipe afinada com profissionais escolhidos especialmente para este evento foi um elemento determinante para o sucesso do trabalho. O diferencial da agilidade nas trocas de palco e camarim surtira efeito positivo para o andamento da programação. Tá pronto. Música Temos a NPC fazendo toda uma produção. Parabéns aí, Paulo Tourinho, nosso amigo. O Vinícius realmente sabe o que quer. Trazendo todos esses alagoanos aqui para cima do palco e eu sou um deles. Pô, que felicidade é essa, rapaz? Com tanta coisa boa, tantos alagoanos sendo homenageados na noite de hoje e sendo também dando emprego e renda aos músicos, produtores, né? Isso aqui tá mudando. A coisa mudou. Parabéns aí. Para acompanhar os desdobramentos das tarefas, um checklist foi montado, conferido e cumprido à risca, emitindo relatórios a cada dia. A equipe da Fundação Municipal de Ação Cultural acompanhou de perto e deu todo o apoio necessário. Falar da Associação Nordestina de Produção Cultural é importante no desenvolvimento de um trabalho como esse, de uma produção tão grande, no São João, aqui na capital, Alagoana, que nos faz ver e sentir o tamanho da proatividade desenvolvida entre nós, produtores. Então, isso faz com que a gente cresça, a gente aprenda. Ou seja, esse diálogo nos faz intercambiar diversos elementos dentro da nossa diversidade cultural. Estou muito feliz também com a recepção do público. Eu confesso que não esperava tanto. Pessoal caloroso nos receberam muito bem, assim. Lembrei até do povo da Paraíba, o pessoal daqui se parece muito. Um povo muito carismático. E eu quero voltar logo para trazer mais forró para vocês com a minha família, que é o Clã Brasil. Todos os profissionais envolvidos trabalharam num ambiente tranquilo, com tarefas bem definidas pela direção. Todos estavam bem equipados e tiveram a comunicação garantida, possibilitando uma maior eficácia no cumprimento de suas metas. A ANPC, Associação Nordestina de Produção Cultural, orgulha-se por mais esse grande evento realizado com sucesso. A gente pode ver aqui famílias reunidas, crianças soltando fogos, índice de violência zero. Então, um sucesso a festa e que os próximos eventos da Prefeitura sejam com essa qualidade e com essa competência, com essa equipe, essa galera dos bastidores, o gari que está lá limpando a arena, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a equipe dos bastidores, da produção, os holders, os câmeras, todo mundo trabalhando como uma grande família. Isso é o que é importante para que o São João possa acontecer, porque esse é o verdadeiro sentido da festa do poder público. Uma festa do povo, feita para o povo e feita pelo povo. Estou muito feliz por participar dessa festa, bonita, cultura viva, foi muito bom. Quero parabenizar o prefeito Rui Palmeira por essa iniciativa, que sirva de exemplo para as outras capitais. O lugar de São João é onde tem forró, onde tem Gonzagão, onde tem Jackson do Pandeiro, onde tem Jacinto Silva, onde tem Clemildo, tem Reisado. Estou muito feliz, muito obrigado a todos e um feliz 2014. Alcimar Monteiro! Mamãe, eu já vou, mamãe, eu já vou, mamãe, eu já vou, e aposta a barra queijar, não, mamãe, eu já vou. Mamãe, eu já vou, a festa da barra queijar, não, mamãe, eu já vou. Acho bonito o rever, o cabelo indicado no ver, no céu deitado ou sem deixar o Lui Poxico. Corre, corre do banco, foi peso na mãe. Mamãe, eu já vou, mamãe, eu já vou, aposta a barra queijar, não, mamãe, eu já vou. Estamos afinados com tudo isso e prontos para os novos desafios. Afinal, isso é o que mais gostamos de fazer. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL